Bom, eu definitivamente não quero ir nessa aqui, provavelmente vai dar tempo de fazer mais uma, só no primeiro 2 horas, mas vamos nessa aqui. Aí falta fazer duas dessas aí que vai ter os 3 boss seguidos e depois o boss sinal, pelo que eu entendi ali, vamos ver. E o boss sinal eu estou chutando que vai ter que passar por todas as 3 e vai demorar tempo pra caralho, mas enfim. Vamos no ouro né, por enquanto eu estou pobre. Boa tarde senhoras e senhores. E aí, já tomei dano, já era. A esperança de Genshin já morreu nessa hora aqui ó. Para a armadilha, deixa eu pegar o ouro. Saia arpia, saia. Saia me ajuda a gente. Estou pegando o ouro. Estou pegando aqui. Imagina que eu tiro um tornado, é muito bacilo. Pô, 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 pô Tira aqui, tira aqui Ouro, adoro ouro Será que você destocai aqui a porta? Deixa eu ver, tira aí Não destocai, só não consegue fazer a curva Tem perca que você joga em possui de zerar sem tomar dana Olha lá, o cara me desafiou agora, hein O cara me desafiou, vou começar a jogar sério aqui, pera aí Vou ligar o monitor aqui Não queria ter que fazer isso, né Mas vou ter que ligar o monitor aqui agora Granadas crepitantes Tá, pode trocar Não, colocar o óculos não Senão eu vou ficar muito fácil, né Se não tiver gameplay, não tem graça Por fora que minha recompensa por não tomar dana é jogar gate, né, velho? Eu fico até desanimado de não tomar dana Ouro Ouro Tô pegando as moedinhas que deixaram para trás. Outra vez desligou. Padeão, segue o jogo. Se alguém souber algum cabo que funcione para o modelo desse controle aqui, eu tô aceitando, tá gente? O modelo é o... Cadê? É o modelo Carbon Black da Xbox, ó. Se alguém souber algum cabo que funcione para essa bosta, me manda. Porque o Bluetooth é um cu. Ah, como é jogar um teclado de mouse, velho? Aí, tomei outro dano, hein? Mais uma vez a chance de jogar Genshin foi jogada no bicho. Menos danos sofridos de campeão em chefe é bom. Vamos nesse aqui. Mais destriza. Ah, depende do jogo para eu jogar no controle, tá ligado? Tipo de joguinho assim, que é mais... esmagar botão, eu prefiro... controle. Gears of War, por exemplo. Eu sempre vou jogando controle no Xbox, então eu acostumei a jogar no controle. Por isso eu joguei no controle quando eu comecei a jogar aqui, né? A fonte de letras desse jogo me lembra muito antes. A fonte, a arte do jogo, a pegada do jogo... Tudo de lembrados aqui, não só a fonte. Joguei, tava tudo lá no Youtube, Daniel. Assim, não platinei o jogo de pegar todos os negócinhos, mas... Não, não. Não, não. Não, não, não... Não, não, não. É o que eu vou jogar aqui? Eu não quero jogar. Não, não, não. Eu não quero jogar aqui. Nunca entendi porque não tem a pola e Hefast e ela no jogo. É então né, sei lá. Tem muitos deuses dá para colocar. Inclusive acho que no Trolley chegou... não tinha Hefast antes no Trolley, né gente? Era só deuses grandes. Não que Hefast não seja grande, mas era só os mais principais. Era Zeus, Atena, Ares, Afrodite... Tinha Hefast? Não tinha, né? Agora tem Hefast, Artemis e... tinha outro que eu vi lá que eu não lembro. Nem certamente já tinha. Vamos pegar esse aqui. Mas o mapa tá bonitão, é o do Mythos. Os negócios de... Tipo os lugares importantes, né? A tumba do Minotauro lá. O covilho do Minotauro tá lá. A ilha do Ciclope da Odisseia. Muito foda o mapa do Mythos. É outro jogo, mas pra mim. Inclusive hoje ainda dá para ter acordado cedo para gravar o vídeo e deixar pronto amanhã. O que eu vou mostrar. Vou postar no YouTube, porque... Não sei se eu vou conseguir fazer live cedo. Mas enfim... Agora já foi. A galera do Histórico ele ganha de qualquer coisa. Chato pra caralho esses fãs de Histórico aí. Hummm... Então é ruim se eu ia aumentar o tesouro encontrado. E o dano. Nossa, se eu tivesse lançado do jeito que tá no Mythos lá desde o começo, meu amigo, ia fazer muito mais sucesso. Assim, pelo menos pra mim, né? Tipo os caras que querem fazer a Guerra de Troia, tipo, sou do Histórico. Tá reclamando que a Guerra de Troia não tá Histórico. Pô, a Guerra de Troia nem tem História dela, velho. Magulha é um conto de Filosofia. Sei lá, mano. Não existe Guerra de Troia. Não é livro de História, não, velho. Ahn... Faria de sangue no culto corrupção mais vida. Essa aqui eu mostro. Tomou o Arpia. Esquerda que é sucesso, né? Todo mundo sabe. Casuais dizem que é direita, mas... Hadag cerimonial, né? Nem a cidade de Troia existiu. Ah, essa eu até aceito que existiu, tá ligado? Pra falar que os caras desceram dos romanos, né? Uma coisa assim. Tinha essa história aí. Mas tanto faz também, sei lá, velho. É uma história legal. Grande Enéas. Visionário. Grande Enéas. Visionário. Não, os caras é foda. Os caras foram criados por Lobo, velho. Ou seja, Roma é sinistro porque os caras foram criados por Lobo. Ah, acho que é tudo balela. Porque a primeira vacina eu vi, o Lobo ia vir lá e grau, velho. Você acha que o Lobo ia cuidar de uma duas crianças, velho? Lobo ia comer e desalimentar pros Lobinhos, velho. Pior que isso aí a gente vê na escola, velho. Eu não lembro da profissão de história, não. Porque aí o Romulo e o Hambrick foram criados por... Por Lobos, velho. Ah, com certeza. Foi assim. É, eu também gosto de mitologia. Mas ensinar isso aí na aula de história é meio mal, né? Criança já tava... Meu, não tem como o cara ser criado por Lobo, velho. Ah, não pegou aí ninguém. Toma ali. Então, chama o professor de biologia na sala aí. Fala pra ele contar essa história melhor aí. Fala! F.mmt! Saudades de quem não apanhava e ganhava dinheiro pra isso. Para pra pensar se a frase fica bem estranha falando alto Tem que ter precisado de dano em uma área escura Ah, eu também gosto de mitologia A egípcia, eu confesso que quando eu era mais novo A mitologia egípcia era a única que me dava medo, eu não sei por que Eu tinha medo da mitologia egípcia Aí eu já fui tolas e passou Ah, mas agora eu vou me concentrar aqui, hein senhores Tentar pelo menos, né Essa garra é muito da roubada Ah, mas agora eu vou me concentrar aqui Ah, mas agora eu vou me concentrar aqui E aí E aí O que eu estou fazendo? Esse negócio de conceito dos caras de transformar as pessoas em múbia para depois voltar à vida, sei lá, o cara da 4 É estranho, mano, os inimigos ao seu redor só vi 90% do dano recebido por você Por favor Dano com arco, foda-se, arco, ninguém gosta de jogar de arco Espera, ei jogo Joga, eu matei um boss, por que você não nos deixou tirar uma corrupção? Era um boss opcional essa porra O que aconteceu aqui? Ah, é porque não tem nenhuma, né? Faz sentido Baixar o que? Jovemintology? Tem 40 vídeos de Jovemintology, se não me engano É 40? Não sei Não, acho que tem muito menos na real Lá no YouTube Bondosas palavras, Rei Agamemnon Eu joguei o Mythology e a expansão do Titãs lá Castor, fique aqui Ela vem à porta do pedágio, né, velho Cacetolas Ah, não, vai vir uns bebê bizarro agora, mano Top 10, Perse de Images Parece que já era, você pode desligou Ih, agora desligou de vez Ih, rapaz Mano, ou esse negócio, esse controle pome pilha, porque não é possível, velho Olha que beleza, mano, olha que beleza Dá pra ver a luzinha aqui, ó Ó Não é possível, esse negócio pome pilha, velho Ah, cara, vai vir, velho É mais... Ô, que controle bosta, viu? Não é possível, cara... Não faz nem uma semana que estou com essa pilha aqui Ai, foda-a, viu? Ai, 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 ai... O negócio de pilha descontrole é tão mal feito que não dá nem para saber se a pilha está encaixada Cara, o Windows ativou o bluetooth, não é possível O que está acontecendo? Não, está ativo Puxa, velho Deixa eu pegar duas pilhas novas Talvez sem a pilha, mas se for a pilha, o contrário é que não compensa nem fudendo suas pilhas, velho O negócio vai igual água Duas pilhas novas Duas pilhas novas ligou Meu amigo Não durou Não durou uma semana a pilha antes de comprar Impossível, velho Preciso comprar um cabo urgente, por exemplo Senão eu falo ali comprando pilha, velho Sabe que eu nem sei mais o que está acontecendo no combate aqui, velho É, eu estou apanhando, isso que está acontecendo Eu estou apanhando, isso que está acontecendo Diárias. Parece que é bom. Comprei quase agora. Atributos... Vamos atributos. Corredor do inferno é esse? Ok. Cura da Alphard de Ouro é bom. Como? Você me acertou aqui, criatura. Tome ele. Não rouba a minha alma não. Vou jogar o Tornado da Estátua no Biggie. Ae, deu certo. 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 Tive uma cura para ontem. Tive uma cura para ontem. Tive uma cura para ontem. Ae. Noooisss. Arraga! Ok? As pera... Vai de novo. Aqui. Vou aumentar só o dano. Aí aqui. Nossa, não tem nenhuma cura perto antes do boss. Aí azedou tudo pra mim. Tamo no ouro. É o jeito. Não, não tem nenhuma cura. Ah, não tem nada de inferno destruiu o negócio. Explosions! Medo feito de todas as curas, pode ser Ah não né velho Chegou eu vou desligar o controle e parar de jogar Eu vou tirar a pilha O negócio parece estar com o controle desligado menina O negócio parece muito Nossa, com outra armadilha, meu deus! Essa aqui é a run da falência, o Reinaldo tava pagando dinheiro, mas essa aqui tá triste Vou pegar essa cura aqui que é o que tem, independente do que ela vai oferecer Temporamento, 300 por porta Que bizarro essa criança, meu deus! 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 Tem uns 50 caveiros nessa aqui Só aumentar o dano aqui também Pode ser, aumenta aí Eu juro que está fazendo espancar bebês O que eu posso fazer? Esses deuses desse jogo está tudo errado Os caras fazendo espancar bebês Pacto divino Um dos seus espaços de líquido trancado Ganha 3 do auxílio divino Perdi o cálice do vigor Perdi um ponto de destreza Mas o efeito do outro continua Eu prosto Estou louco Desenfrega Desenfrega Está me associando Patense Que o efeito? Tem um disparo Esquecido Talvez ai precisar tirar a malução do ouro gente eu to falindo ai 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 Olha lá, um bebezinho de novo aqui, tá bom, tinha acabado minha esquiva, maldito! Lâmina de serpente, não, vou restaurar a vida. Lâmina flamejante, né, sacrifica, a armadilha aqui vai ficar de boa, bomba no bebe, vamo brincar bebe, pega! Bom, 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 bom! Boa tarde, senhor! Boa tarde, senhor! Agora é boss? Não, ainda não. Ah, não é sim. Primeiro boss, né? Eu nem sei que o boss que eu tô, mas eu tô jogando isso aqui e já... só tô indo, velho! Que é o da vez! Ah não, é o segundo esse cara aqui. Primeiro foi na tempestade. É o cara dos punhos daqui teleporta. Peraí, mas eu só sei dar um negocinho aqui? Posso? Agora a gente pode brincar. Peraí, eu acho que não dá nada, viu? Peraí, eu acho que não dá nada. O rolo é tipo uma engrenagem, não é aqueles rolo compressor de armadilha. Ai, peraí que eu já vejo quem deu follow, só um segundo. Boss, melhor pelo follow, já bem vindo. Estou sem esquiva, tomei todos os ataques. Estou morto. Vai morrer de ataque cardíaco, amigo. 3, 2... Estou morto. Estou morto. Por favor, me livre da porta que pague pedágio. Estou morto. Estou morto. Certíssimo. Esse daqui... Tô com exatamente o igual, só que esse daqui dá mais destriza. Substituindo. Esse daqui... Ganhar a constituição? Não vou tocar a minha bomba não. �로 R$3245. Acredi aquele colete maravilhoso de... Não deixar o dano passar 15% da vida, eu tô com 1.821 Reflexo do tempo, esse aqui é aquele que fica mudando né Aparece que pode mudar em qualquer momento ativando o modo espelhado, esse aqui é pra bugar a mente né 2 relampejantes, esse aqui... Será que eu não vi ainda não Vamo lá Aqui, vou pro ouro Compa aí saltei perdido aí que eu gastei ouro pra caramba em portas Adoro ouro Até aí nenhum segredo Que isso mano O cara tá imune, se curando Só não imune a bomba Ops Segura aí então Ah não, o bebezinho do capeta melhorado mano Aí não né jogo Sim, você desenvolvedor que teve a ideia de criar um bebê elétrico e foi outro capeta que perdeu um cuidado que for não grical Algo está errado Tá bom Não lendo Não lendo Fala Tudo É Não lendo Não lendo pera É Música pra jogar em vocês aqui né, só que só esse aqui que funciona ok funcionou merda merda machado de caça meu grande machado de caça mas a garra venenosa por enquanto ta sendo mvp aqui merda cabe onde merda merda buck merda 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 Sem de dano Morreu, bebê Outro machado de caça O jogo está me tentando Chance de causar dano de veneno E agora? Só que o outro tem 30% de dano em mar escura Só que essa aqui, se eu enfraquecer o caracodinamite Vou dar 100% a mais de dano Agora é essa a questão Eu prefiro o dano de veneno garantido Melhor, ela está funcionando bem O boss O outro é 20% de chance Aqui é 100% de dano garantido Muito melhor Caralho Pato relâmpago Vamos mudar a sala Caralho, bebê Imune a veneno é foda Acho que imune a veneno eu chutaria Na terceira coluna Da run que tem que fazer Porque ali que tem bastante coisa de veneno Aqui não Aqui é mais Esse arqueirinho chato neudo Só um segundinho Ah, eu recebi um comentário no youtube aqui Não sei se o cara escolheu Ou foi um comentário marcado como spam O cara colocou assim Nossa, o título do vídeo devia ser Batalhas infinitas né Porque não acaba nunca Tadinho, nunca jogou Total War na vida E está reclamando da batalha do Warhammer Que é uma das mais rápidas que tem de Total War Muito bom Eu vou te contar, viu Vamos aprimorar Aqui, atributos e depois aprimoramentos Qualquer histórico Que não seja o Warhammer Demora muito mais as batalhas Eu até fui ver o vídeo Falei, caramba, que batalha Demora pra ele assim É tipo, não tem Duas batalhas de menos de 10 minutos Tem de nada Bebê do capeta, pare com isso Ahn... Vem se deslubar as armas pesadas Não estou usando arma pesada Vou até agora com o Cororo É pra cá, eu nem sei Mudou o lado do negócio É pra cá Só LED Amigos, ao redor Só vai 30% do dano Eu não recebo por você Eu estou usando desse já Recebe 90% do dano Você recebe por mim Se você quiser pegar em bolas, meu amigo Tá fudido Ativa aí, mano Nossa, a caveirinha do buff melhorada é complicada Nossa, eu joguei a bomba lá e não secafumava Só mais dois eu pego o negócio que eu queria Mais dano que sou encontrado Vamos lá Gastar a ourinha Agora que eu estou ficando rico de novo Escafumdó, mano Não me pergunte onde é isso É só uma coisa que eu escutei na minha família E entrando no meu dialeto Não faço ideia de onde seja esse lugar As armadias podem ser usadas aqui As armadias podem ser usadas aqui Pare com isso, criaturas Estou tentando me curar Controle desligou de novo Meu amigo, agora eu acho que é o Bluetooth Não é possível Eu sei lá Mas esse controle é louco Controle velho que anda sozinho Melhor controle novo Eu vou tirar os rituais Eu só digo isso Eu só digo isso Eu só digo isso Tomou Tomou Ah, o V teleportou na hora A pregoína Mário Sortei o VB, boa Frases que nunca ficam bem ditas Quando as pessoas estão dentro do meu lado Frases que não ficam bem ditas sozinhas Frases que não ficam bem ditas sozinhas Ahn, aqui não vai buffar nada dela Só o dano Pode ser Vai lá Aumentar 3 de dano Mas ainda tem o 30% Era de escuro Estamos chegando Boas Mais 3 salinhas RPG? RPG infinito Quanto RPG? Caracas 50 horas 50 horas Hoje não, armadilha, hoje não. Stone Lock, foda-se, Stone Lock, Stone Lock, Stone Lock, Stone Lock, Stone Lock, Tem stands e jojo pose no jogo. Beleza, hein? Beleza, hein? Ué, o que falta aqui? Ah, é porque é por aqui. Na verdade, tem um negócio aqui no meio ainda. A sorte tempestuoso. Não, deixa quieto. Nem tô usando a arma secundária. Eu nunca uso arma secundária, é só a pesada e a primária. Fazer o que, né? Killer Queen, esse é o poder do roteiro. Ai. Estou louco. Não, estou louco seu real táctil. Está morto. Caralho, bicho, ele é um ataque suicida. Tirou 60 mil. Censinha. Morto. Como assim você me acertou, meu? Receba, Stunlocks infinito. Tem várias cenas de anime no jogo. É. E tem anime disso? É um jogo de anime? Ou é um jogo que virou anime? 100% da quantidade de oferta de ouro. Oferta de ouro é o maior signo de corrupção. Eu acho que vou pegar nesse lugar aqui. Se bem que eu vou restaurar a vida. Estou chegando no Bowser. Doce de construção. 3% de dano de ataques elétricos. Danos simples. Não podem exceder. 10% da vida máxima. Esse é bom. Vou colocar no lugar desse aqui. É, eu estou ciente que vários jogos viraram anime. Tipo Ragnarok, aquela maravilha. Goleta mortal... O que é a모? Ah ta... O jogo tira do meu farm de ouro. Caraca, bufa mais o cara aí, velho Espera aí, junta aí, junta aí Aí é a Explosion Toma, toma, toma Ah, eu tô jogando bomba na parede aqui, né velho Pare, pare de curá-lo Tô menos de vida Ah, não, velho Safe É Final Fantasy eu nunca toquei, mano De verdade, já vi gente jogando Mas falei, é, ok Não vou parecer meu tipo de jogo, não Mas eu nunca cheguei perto Tem que aumentar só 2 do dano, velho Não compensa, não compensa Pegar uma maldição pra ganhar 2 de dano Sei que eu vou pegar uma maldição de qualquer jeito, né Mas vambora E ainda não acho que a gente cheguei na 5, hein Último boss Do dia Dando certo e dando errado Tá, super dano que causa alucinações Não gosto disso Quem é o último? Avatar Sombrio da Águia Caralho Calma, moço Acabei de chegar É Será que eu posso ganhar minha HUD de volta? Ok, pare de misturar É bom ter uma HUD assim, sabe É, acho que não vou ter minha HUD de volta não Briga retro foda-se Devolva minha HUD aí e jogo Ah, obrigado E aí Dar großen Para a rede E aí É É E aí 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 Mapa mudando de lado, alucinação tirando a HUD, desorientação manda um abraço. Fácil também todos os ataques. Cara, tô sensível, tô sensível! Yeah, bitch! Toma! Cê é louco! Agora falta só o da necrópole que eu faço outro dia e o boss sinal na teoria. Não sei como é que vai ser o boss sinal lá. Me dê meus prêmios. É, se tem um portãozinho assim, indicando que tem progresso é porque o boss sinal vai ter que passar por todos os mapas anteriores. Nossa, vai ser uma live só pra matar aquele cara lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau!